Quem faz o planejamento virtual? O dentista ou uma central de planejamento? No início da cirurgia guiada era feita pelo dentista e a gente tinha uma curva de aprendizado para poder trabalhar dentro desse software. Tinha que receber um treinamento específico e além do treinamento, temos que ter uma curva de aprendizado para que pudéssemos então manusear ou trabalhar melhor esse software. Hoje nós temos a opção de ter o software ou uma central de planejamento, executa esse planejamento e nós os dentistas somente aprovamos esse planejamento. Essa é a melhor maneira, essa é a maneira que eu conduzo hoje os meus casos. Eu envio para uma central de planejamento em que um técnico especializado que somente realiza esse tipo de trabalho dentro de um software faz o planejamento. Existem várias hoje dentro do Brasil e aí ele nos envia este planejamento, esse posicionamento do implante e nós fazemos somente a aprovação. Então não há necessidade de nós termos um software ou de nós manipularmos esse software. Existem então as centrais de planejamento dentro do Brasil em que nós vamos pagar por esse serviço, mas a gente vai o quê? Ganhar tempo dentro desse planejamento. Então a central de planejamento faz, nos envia e nós somente aprovamos. Feita a aprovação para a central de planejamento, ela vai produzir então o guia cirúrgico e nos enviar para que a gente possa realizar a técnica de cirurgia guiada. E aí E aí E aí